Oi, eu sou o Leôncio e o primeiro segredo tem a ver com as ruínas ruidosas. Caso você não tenha percebido, tá tendo uma chuva aqui, que acabou de passar na hora que eu comecei a falar sobre ela. Mas tá chovendo. Isso é uma coisa que acontecia só na mega cidade, tá começando a acontecer em outros locais da ilha do Fortnite. O próximo segredo tem a ver com o chefe mítico que fica aqui. E é o novo chefe mítico do Helic. Olha ele ali. Eu não tenho nenhuma arma pra enfrentar ele, então... Pronto, agora sim eu tô armado até os dentes pra enfrentar o Helic. Inclusive trouxe aqui o Dino comigo, tá? Olha só, dá pra enxergar ele perfeitamente. E que bom que eu peguei esse rifle, porque ele pode inventar de que ele vai ficar invisível. Então, acertei ele. Olha lá, ele ficou invisível. Mas eu tô vendo ele. Caramba, ele jogou vez por mim, cara. Que isso? Ah é, consegui finalizar ele. Não tomei nenhum dano, ele finalizou o meu dinossauro. Mas temos aqui mais dois novos segredos. Que é o rifle de assalto MK Alpha Helic. Que é o novo rifle mítico aqui, o novo MK7 mítico. Extremamente poderosa. E nós temos aqui também ela. As manoplas de ocultação do Helic mítica. Tem outras de outras raridades também. Mas essa aqui é a mais interessante. Olha isso. Pronto. Moleque, fica quase impossível da pessoa te enxergar, tá? Quase impossível. E esse segredo aqui é extremamente interessante. Eu não sei quantos segundos dura aí essa manopla. A gente vai ter que fazer esse teste já já. O próximo segredo é que o cooldown das manoplas dura 20 segundos depois que você termina de usar. E eu acho que elas ficam aí por volta de 35 segundos, 40 segundos no máximo, tá? Eu quero testar o seguinte. Se eu usar aqui a manopla e pisar na lama, dá pra me ver? Não dá pra... Ih, dá sim. Estraga a invisibilidade. Olha, um teste interessante pros mitos. Mas fica aqui como segredo também. O próximo segredo fica aqui na sala, no templo do Optimus Prime, tá? Bem nessa localização aqui também no templo. Você vai descer e vai vir aqui. E na frente do negócio do Optimus vai ter esse cristal aqui que lembra muito aqueles cristais da temporada 5 do capítulo 2 do Fortnite. Você vai coletar isso e o que vai acontecer? Eu sou o Optimus Prime e esta mensagem é para meus aliados. Há um grave perigo no horizonte. O poder que fluía pela sua ilha se esvaiu e inimigos formidáveis notaram essa mudança. Desbrave o desconhecido. A sua resposta está nas entranhas do vazio sem estrelas que trouxe você aqui. Lute e vamos rodar. Adorei o Optimus Prime, mano. Um outro segredo aqui pra ajudar na movimentação. Agora a gente tem aqui as granadas de onda de choque de volta. Elas foram readicionadas no Fortnite. Saíram do cofre, tá? E isso aqui ficou muito legal. O próximo segredo tá aqui no telescópio. E vocês lembram que em um vídeo recente eu falei que isso era um telescópio e que tinha algumas peças jogadas aqui pelo lado que eram as peças do telescópio? Bem, parece que eu estava certo o tempo todo, porque a próxima mudança fica bem aqui, a mudança no mapa. Começaram a restauração do telescópio. Já começaram a limpar ele. Olha só, tem vassouras, paz e etc. Desenterraram as partes do telescópio. Essa aqui que é a parte de trás, obviamente. Nós temos a parte da lente que fica aqui. E nós temos essa parte aqui que é a base do telescópio. Olha isso, mano. Já começaram a consertar o telescópio. E isso tá muito maneiro, tá? Eu tô muito empolgado pra ver como que isso tudo vai funcionar. Um outro segredo é que você não precisa eliminar o Helic pra pegar a manopla de invisibilidade. Você pode conversar com o Tales que ele está vendendo as manoplas, tá? Olha aqui. Manoplas de ocultação ele está vendendo também. Só que essas daqui não são as do Helic. São só manoplas de ocultação por algum motivo. E é isso. Outro segredo interessante. Eu voltei a encontrar sapos no jogo. Olha isso. Tem um sapo aqui bem na beirada desse rio. O que significa que os sapos foram readicionados. Falando em segredos e sapos sendo readicionados. A galinha foi removida e colocada no cofre, tá? Não só a galinha, como também as águas vivas foram colocadas no cofre. Por que? Eu não sei. É uma pena. Eu gosto das galinhas. Outro segredo é que existem quatro novos NPCs no mapa do Fortnite. Um deles fica aqui. Exatamente onde eu tô marcando pra você. Nessa localização, você vai vir aqui e vai conversar com ela. Salmoura. O outro NPC é o Contra Corrente. Você pode vir aqui e conversar com ele. E a localização dele fica bem aqui em cima do mapa. Você andou um pouco pra direita, um pouquinho pro lado e já vai estar aqui ele. O Turco. E fala que não tem nada pra mim aqui. Então os dois estão na mesma localização. Primeira vez que eu vejo no Fortnite um local com dois NPCs andando assim. E o último desses NPCs é o Peixoto de Batalha. E a localização dele fica bem aqui na ponta do mapa. Vem aqui conversar com ele e pode falar, Sardinha. Ele vende aqui um rifle de assalto com calo supressor e uma pistola tática. O próximo segredo é que o perk da guerrilha arbusteira foi removido. Sim, aquele perk que você utilizava pra ir pra um arbusto e recuperar a vida. Mas no lugar dele foi colocado aí um perk que eu não sei o nome em português. Mas é Muddy Warrior. Que é um perk pra lama que quando você utiliza ele, você pode recuperar a sua vida na lama ao invés de recuperar o arbusto. Outro segredo é o novo estilo da bombardeira praiana no Fortnite. Esse novo estilo aí mostra ela numa versão toda tatuada. Mas é uma versão de verão também, tá? Muito importante lembrar disso. Outro segredo é que já tem locais no mapa do Fortnite que estão sendo decorados para o evento de verão. Então já pode esperar que nas próximas semanas o evento de verão vai estar bombando aí pra gente no Fortnite. Em breve eu vou fazer um vídeo só sobre o evento de verão. Temos alguns lançamentos interessantes sobre ele. Até mini eventos ao vivo que vão estar rolando dentro do evento de verão, tá? Então eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso. Mas o evento de verão tá começando. O próximo segredo é que os sinalizadores também saíram do cofre. Ai, Leôncio, mas já não tinha sinalizador no jogo? Não. A única forma de você pegar um sinalizador numa partida era através de perk. No caso, de otimizador. Mas agora você pode encontrar eles em baús e saques de chão, olha. Estou aqui com o meu sinalizador. Um outro segredo é que a parceria com o The Witcher não acabou. Claro, a gente recebeu o skin do Gerald, mas agora a gente vai receber o skin também da Ciri. Que é um personagem aí também do The Witcher, tá? Já tem aí algumas conceptos e coisas. E vazamentos sobre essa nova parceria com essa nova skin de The Witcher também. Um outro segredo é que tá rolando uma parceria do Fortnite com a Nike. Inclusive, eles me mandaram essas skins antecipadamente aqui. Elas também estão na loja de itens. E se você for comprar qualquer coisa na loja de itens, use o code Senhor Leôncio, tá bom? Me ajuda demais. Mesmo se não for comprar, use o code Senhor Leôncio. Clique em aceitar e tamo junto. Mas voltando pro segredo, você pode vir aqui e encontrar o novo mapa do Fortnite X Nike. Que é o Airphoria. Airphoria, como você quiser chamar. E basicamente, ele é um mapa que você tem que coletar os tênis aí da Nike, tá? O Air Max. E a parte interessante é que você pode liberar recompensas grátis. Como até mesmo uma mochila do Air Max aí no Fortnite no dia 28 de junho. Então, não se esqueça de entrar no Fortnite, entrar nesse modo, coletar os tênis. Porque você vai liberar uma recompensa grátis. Segredo, quando você entra no modo da Nike, você pode ver uma cutscene iradíssima acontecendo dentro do jogo, mano. Olha isso, tem os drones pegando, roubando aí os Air Max e espalhando pra todos os lugares das ilhas diferentes. Aí, a nossa heroína tenta impedir isso e os tênis caem pela ilha. Basicamente, é essa que é a história. Cai aí pela cidade da Nike. E o que a gente tem que fazer é coletar esses tênis, achar eles e levar eles de volta. E levar eles de volta aí pro santuário dos tênis ali, basicamente, tá? Essa é a parte mais interessante de tudo. E o que você achou de todos esses segredos de hoje aqui no caso? E o que você achou de todos esses segredos da atualização? Like, se inscreve, curte o seu Leôncio e até a próxima!